O meu amor Para mim você é linda Toma aqui meu coração Que bate tanto Quando te ver É a verdade que me faz viver Meu coração Bate tanto quando te ver É a verdade que me faz viver Por aqui Vamos ajudar Ó meu amor Cante que me deixe A verdade é triste É a verdade que me faz viver Minha vida se engana Eu sou de você Ó meu amor É a verdade que me faz viver Longe de você Longe do seu carinho Longe do seu carinho E me acompanha Longe do seu carinho E você é a verdade que me faz viver Sou água de rio Longe do seu carinho Sou nuvem nova Longe do seu carinho Que bate tanto Quando te ver É a verdade que me faz viver Meu coração Bate tanto quando te ver É a verdade que me faz viver Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Beijão pra todo mundo, boa noite a todos Fiquem com o Marco Antônio, essa figura rara É grande amigo, grande filho Ele já pediu pra mim não contar muita história Obrigado, Gilberto É só pôr um showzão desse aqui Que eu tenho que fazer e falar pra vocês Que eles fizeram a abertura pra mim Então